Vamos colocar, já que a gente falou em seleção, vamos colocar aí os relacionados da seleção de todos nós, que é a seleção do Mengão. Estão aí os relacionados. Quer que eu fale aqui, Petit? Posso falar aqui? Mete bronca, meu parceiro. Os relacionados para a partida de amanhã contra o Fortaleza. O jogo acontece lá no Castelão, 19 horas, 7 da noite, tá, galera? Flamengo e Fortaleza amanhã, 7 da noite. Você confere tudo aqui no Coluna do Flá. Narração de meu amigo Rafa Penido, comentários do Poeta Túlio e eu, Bruno Vilafranca, fazendo as reportagens desse jogo e contamos com a presença de todos vocês, os relacionados para amanhã. Ayrton Lucas, Davi Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Hugo, Igor Jesus, João Gomes, Kaique, Léo Pereira, Mateusão, Mateus França, Mateuzinho, Zagueiro Pablo, Pedrinho, Peterson, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e o Verton. São os relacionados e para o jogo de amanhã. E a gente tem aqui, Pet, já para a gente entrar um pouquinho nesse campo do Mengão e Fortaleza amanhã. Já falamos um pouquinho de seleção. Parabéns ao Pedro pelo golaço que ele fez, acho que carimbou o passaporte. Mas já que a gente tem que falar de Flamengo, e é isso que a gente veio fazer aqui, a produção tem aí uma provável, olha bem, galera, provável escalação do Flamengo amanhã. O Flamengo que tem dez desfalques, é isso mesmo, dez desfalques. Os seis jogadores que estavam nas suas seleções na data-vipa não chegaram a tempo, tá? Então, seis, mas o Marinho e o Cebolinha que foram expulsos no Fla-Flu, além do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que fez a cirurgia hoje de manhã, a cirurgia foi um sucesso, mas ele vai levar aí de seis a oito semanas pra se recuperar, portanto, não joga mais nessa temporada. Então, a provável escalação do Flamengo todo reemendado pra amanhã, mas vai ter que jogar e vai ter que vencer, é isso que a gente espera? É Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, ou seja, a linha de defesa completa, que bom, João Gomes e Thiago Maia também, os dois volantes do Flamengo. Aí começa o cata-carta, né? Diego Ribas, Vitor Hugo, o garoto Matheus França e o Gabi. Ou seja, Petit, pra eu jogar essa bomba aí pra você e você vai ter que se virar pra explicar, essa bola vai ter que chegar com qualidade no Gabriel e ele já é um cara muito participativo na criação das jogadas, principalmente quando o Pedro está em campo e é um finalizador nato. Como o Flamengo não tem esse finalizador nato dentro do campo e o Gabriel gosta muito de sair, você acha que esse posicionamento dele, de sai toda hora, participa do jogo toda hora, sem o Pedro, ele vai ter que mudar essa forma de jogar ou você acha que ele vai permanecer jogando assim e aí o Diego, o Matheus França, o Vitor Hugo, ou quem estiver em campo, porque é uma provável escalação, vai ter que pisar na área pra ser servido pelo Gabriel, hein, meu amigo? Eu acho que o próprio Dorival amanhã vai usar o Gabriel como o Gabriel jogou por muito tempo do Mengão, aquele centroavante um pouco mais enfiado, saindo menos e o meio campo vai ter que trabalhar pro Gabriel. Lembrando que se o Flamengo realmente jogar com o Matheus França do lado esquerdo, vai tentar fazer um Flamengo mais equilibrado, porque o Flamengo, quando tem o Pedro, apesar de ficar um time melhor, porque o Pedro joga com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, é muito importante lembrar que quando o Flamengo tem esses dois jogadores, o Flamengo é um. Quando o Flamengo não tem esses dois jogadores, o Flamengo é outro. Então o Flamengo perde principalmente a capacidade da posse de bola. Vocês podem reparar quando esses dois jogadores não jogaram, o quanto a gente sofreu com a posse de bola. Lembra? Vou só lembrar um joguinho aqui. Flamengo contra o Palmeiras. O Flamengo faz um a zero na frente. Todo mundo lembra, mas o Flamengo sofreu porque não conseguiu tocar bola, não conseguiu ficar com a bola mais tempo que o Palmeiras para que a gente não sofresse os ataques que a gente sofreu contra o Palmeiras, contra o São Paulo. A gente também acabou sofrendo um pouco. Por quê? Na minha humilde opinião do papai, que fique registrado, que tem algumas coisas que eu falo que acontecem, esse menino Vitor Hugo, esse menino, ele está jogando aí um pouco mais adiantado, mas esse menino é para jogar aonde joga o Thiago Maia e o João Gomes. Olha o que eu estou te dizendo. Até o staff dele entende que se ele jogar mais recuado, ele vai mais longe na carreira. Lembrando que jogadores renomados, como o Oscar, como o próprio Diego, alguns jogadores estão saindo dali. É por isso que eu falo que é tão importante o Everton Ribeiro, porque são poucos jogadores que estão jogando ali e que ainda estão conseguindo sobressair. Por quê, Petit? Porque os técnicos adversários estão acabando com esse tipo de jogador, porque eles estão colocando cinco, seis jogadores no meio campo e estão mandando que eles manda quebrar o pau. Então é muito difícil você conseguir jogar ali. Para jogar ali, você tem que ser muito acima da média. Então, eu os vejo o Vitor Hugo como um grande jogador. É uma grande joia. Eu não lembro o jogo que ele jogou de volante, que ele jogou demais, encheu meus olhos, porque eu gosto do volante que rouba e toca. Eu não gosto do volante que fica muito tempo com a bola. Isso me dá um certo nervoso. É, roubou, deu. Roubou, deu. Só que quando você rouba e toca, o cara que tu tocou é o rascaeta, é diferente. A tua jogada já é outra. Quando você rouba e toca para o Everton Ribeiro, irmão, aí a parada é outra. Agora, ele não pode, de repente, às vezes, roubar uma bola e ter um jogador que não tem a característica desses dois caras. Então, como a gente é torcedor do Flamengo, a gente fica sempre esperando que esses caras façam o que o Everton Ribeiro e a rascaeta fazem. Não vão fazer. O Flamengo, quando não joga com esses jogadores, o Flamengo joga de uma forma diferente. É um outro Flamengo que é uma outra forma de jogar. Mas essa outra forma de jogar também vence jogos, ganha jogos, ganha pontos. E é isso que o Flamengo vai ter que fazer com o Flamengo e o Flamengo e o Fortaleza. E a gente não tem um jogador que é importantíssimo. Parece que não, que é o Bruno Henrique. Eu estava falando esses dias. O Bruno Henrique, ele faz duas funções. O Bruno Henrique, ele faz o corredor esquerdo e o Bruno Henrique, para mim, é um dos maiores centroavantes do Brasil. Se você pegar o Bruno Henrique e colocar ele centralizadão só de centroavante, ele ainda vai ser um dos melhores do Brasil. Então, nesses jogos, quando você não tinha um jogador com essa característica, você tacava ele no meio ali, abria um e você conseguia fazer um time. Hoje, você não consegue. Então, essa garotada vai ter que, vai ter, vai ter que render esse jogo para que o Flamengo possa vencer. Mas lembrando aqui, jogadores como o Vitor Hugo, do menino ali, eu não vou nem falar, do Matheus Pranço, que teve uma contusão, ficou um pouco tempo fora, está voltando, aos poucos, o Vitor Hugo não tem rendido nessa função. Fez um grande jogo, fez um grande jogo, que eu não lembro o jogo que ele fez gol, acabou com o jogo, não sei se foi Flamengo e São Paulo, teve um jogo que ele acabou com o jogo, que eu não lembro qual foi. Só que depois dali, ele não conseguiu mais repetir essas atuações. então creio eu que se ele for bem, Flamengo com o meio campo, eu acredito que o Diego deve jogar um pouco mais recuado, eu não vejo, a gente não vê mais o Diego jogando um pouco mais à frente, não tem rendido, pelo menos um pouco mais atrás, ele ainda consegue sair daquela zona do pau quebrando, de falta toda hora, de falta até, ele consegue pegar, tocar ali, tocar para lá, tocar para cá, acaba sendo também importante para o time, que para que o Flamengo consiga fazer um grande jogo, né? O Flamengo vai bem quebrado, até para você fazer uma mudança no segundo tempo, vai ficar um pouco complicado, mas é o que temos, né, meu camarada? Então é assim que a gente vai buscar a vitória. É, eu estou pensando aqui, enquanto eu estava ouvindo você falar, nas opções que também teria o Dorival na hora de montar esse time. O que eu acho que pode acontecer é ele, o que é assim, a gente ainda vai falar um pouquinho do Fortaleza, mas o Fortaleza, só para não furar a pauta, o Fortaleza também está a três jogos sem vencer. O Flamengo está a três jogos sem vencer e o Fortaleza também. Só que o jogo é no Castelão, então, mesmo sendo o time do Flamengo, o Fortaleza vai querer sair para cima, fazer aquele abafo, eu não vejo o Fortaleza recuar tentando jogar no erro do Flamengo não, até por conta da escalação que tem o Flamengo, né? Que é claro, muito mais fragilizado do que o Flamengo completo, com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, principalmente esses três aí, que são os grandes desfalques para esse jogo. Mas aí, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, nessa mesma formação que a gente está vendo aí no Campinho, o Diego pode sim se tornar um terceiro volante, o Flamengo jogar com três volantes, com o Thiago Maia, Diego e João Gomes, e aí, essa armação vai ficar por conta justamente do Vitor Hugo e do Matheus França, não abertos, como eles estão aí no Campinho, mas mais fechados, fazendo uma dupla de meias para servir o Gabriel. E é claro, que vez por outra, eles podem cair pelos lados do campo. Pode ir, fecha sem a bola e abre com a bola. Exatamente. Então, enquanto você falava, eu vi também essa opção. Por que eu acho que isso pode acontecer? Petit, galera do chat, coloca aí a opinião de vocês para a gente poder debater. porque o Diego jogando mais avançado, ele já provou, até não, principalmente por conta da idade, que está mais difícil, porque quanto mais avançado você joga, menos espaço, em tese, você tem. O Diego já vem acusando bastante o golpe da idade, que é natural e chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Você jogar uma pelada com 20 anos e com 40 é totalmente diferente. para o jogador profissional que se cuida e o Diego é um atleta, sempre se cuidou, nunca foi de fazer besteira, noitada, nada do tipo, mesmo assim a idade chegou para ele. Então, pensando por aí, Petit, esses três homens no meio e o Diego com mais liberdade, ou seja, um pouco mais recuado, mas isso não quer dizer que ele não possa encostar e empurrar o Matheus França e o Vitor Hugo um pouco mais à frente, justamente na hora que o Flamengo estiver com a bola. Ou seja, eu vejo essa possibilidade desses dois fazerem papel de dois meses e servirem ao Gabriel. O que você acha? Eu também vejo a possibilidade de outra forma, não tão cadenciado quanto o time titular, que o time titular ele consegue ter um pouco mais de paciência, não tem tanta pressa, consegue rodar um pouco mais o jogo, ele procura fazer o adversário correr um pouco mais, um pouco mais reto, com jogadas mais diretas, para o gol, mas são jogadores de qualidade e com certeza se tiver um bom dia vão conseguir desempenhar bem a função. Então,